Fala rapaziada, sexta-feira chegou, mais uma semana vai chegando ao fim desse pandemônio chamado Brasil e nesse vídeo eu vou falar sobre os marombeiros caoseiros, marombeiros caoseiros, é isso aí dois grandes nomes do fisiculturismo brasileiro foram pegos na mutreta, cumpade o senhor Felipe Franco e o senhor Fábio Giga, fica comigo que você vai entender já sei que esse tipo de vídeo aí atrai os marombetes, vem tudo aqui meu irmão, cheio de tremolona na cabeça você tá falando isso porque você não tem os bíceps do Felipe Franco, você não tem os deutóides do Fábio Giga você não tem o peitoral do Cariani, você não tem a panturrilha, eu não tenho de ninguém, cumpade minha panturrilha é feia coisa mesmo, a genética aqui foi cruel, parece em duas batatas fritas mas é isso aí meu irmão, mas eu sou bem resolvido com isso, tá? e eu vou falar aqui sobre esse mandraque desses dois, porque esse meio maromba tá muito maneiro eu vou parar de falar de política, eu vou falar só de maromba, porque tá muito mais maneiro tá muito mais maneiro, cumpade, é tipo do ver um big brother de neguinho tomando bomba e sentimental, os caras ficam sentimental, meu irmão, é muito maneiro, sensacional eu não sabia que esse pessoal da maromba era tão emotivo, tão feminino às vezes não é muito bacana, mas antes vou dar aquele... agora não é bom dia não, é boa tarde tá uma boa tarde aí, amor? Boa tarde Amor, o que você tem a dizer das minhas panturrilhas pra galera? Caraca, é sinistra Eu não entendi a risada Não, é muito top, eu tenho um vídeo até que depois se quiser eu posso buscar lá Não, vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Dizer o seguinte, hoje o vídeo não saiu no horário do almoço porque tivemos uma intercorrência familiar Um dos membros da família O senhor Floquinho Aí, Leandro Twin, tá vendo aí, cumpade? Não só tô que tenho um Floquinho em casa, não Mas o senhor Floquinho teve uma indisposição Quem não sabe, o Floquinho é um dos gatinhos que a gente adotou Que a gente não, né? Com a minha filha, porque eu sou muito casca grossa Ela escolheu o nome É, mas o pai não tem nada a ver com a escolha do nome, né? O pai queria o nome de casca grossa tipo Tiger, Pantro, não é? É, mas eu sou menino Eu vou passar o negócio Fala aí, moleque Não vai queimar meu filme, tu tá vacilando pra caramba Vai lá É, eu sou queimar o filme, né? O Floquinho O pai ama que tu Demorou muito pra falar No próximo vídeo você completa Fala, 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 fala O Floquinho ama dormir com o pai O pai ama dormir com o Floquinho Não, ama dormir com o Floquinho O Floquinho, caceta, ele que vem em cima de mim O pai que adotou O pai adotou, caceta Vamos seguir aqui, meu irmão Pô, pera aí, meu irmão Foco aqui nos marombeiros carrozeiros Então, por conta disso Tive que levar o Floquinho lá no veterinário Não sei o que É porque eu sou veterinário, mas Eu não Pois não, filha Falei que ele teve uma indisposição Não vou ficar falando que ele tá cheio de diarreia aqui Porque o pessoal tá almoçando, tá comendo, entendeu? Aí levei no veterinário lá Pra ficar internado Ficar sob os cuidados do pessoal lá Porque eu sou veterinário Mas, pô, veterinário é o casca grossa, né, compadre? Cavalo Boi Bicho grande Bicho pequenininho assim eu não gosto Aí, meu irmão Teve essa intercorrência Tô fazendo o vídeo agora Qual que é o papo? O papo Primeiro papo é que tu tem que se ligar Na missão do casca grossa Dá uma olhadinha aqui embaixo A missão saiu tarde hoje Mas dá pra você completar ainda E o... Qual que é a parada? Meu irmão, ontem eu vi um vídeo Do senhor Felipe Franco Do senhor Felipe Franco E do Fábio Giga Mandaram pra mim, né? Pô, olha como é que os caras são... E o maluco que mandou pra mim, tadinho Bem inocente Caraca, brincadeira Como é que esses caras são fortes Aí o maluco ali Tipo com dois halteres Escuta aí, Samuel Dois halteres que teoricamente Teriam 100 quilos Cada um Falei, caraca Os malucos são fortes mesmo Aí quando eu vi a interpretação dos dois Cara, eles são atores assim Piores do que o Cigano Igor Tu lembra do Cigano Igor, da novela? Tu não lembra Esse não é do meu tempo Não é do teu tempo Você tá sempre querendo me menosprezar Mas não é do meu tempo Você tá querendo dizer que eu sou... Já falou da minha panturrilha Agora tá falando que eu sou velho Porra O pessoal aí mais antigo Aí vai lembrar do Cigano Igor Um dos piores atores da história do Brasil Mas o Felipe Franco E o Fábio Giga São piores ainda Meu irmão Gritando, não sei o que Só que aí teve um malucão Que não tava bem ensaiado Atrás O que pegava o halter pra passar O maluco pegou com maior facilidade O peso de 100 quilos E entregou a paçoca Aí até o meu querido amigo Gorgonoide Gorgonoide, um abraço pra você Gorgonoide explanou, meu irmão No canal dele Falou, ó Eu tô afirmando É peso caô mesmo Cada halter desse aí Pesa 20 quilos Eu tenho informação lá de dentro Mesmo da área 51 Que é o nome da No centro de treinamento Lá da Growth Não sei o que E o peso é 20 quilos mesmo Os caras meteram um caô Brabo Fingindo que tão levantando 100 quilos O que que isso quer dizer, meu irmão? Primeiro Primeiro Que vocês tem que ter em mente Que 90 Aí eu vou ser conservador Eu ia falar 99 Eu vou falar 98,9 Vou ser mais conservador 98,9% Do que vocês Assistem na internet É caô É mandrake Tá A internet Quando surgiram as redes sociais Num primeiro momento Todo mundo Queria se expressar Era local De expressão Todo mundo queria Mostrar pro mundo Qual era a sua opinião De um tempo pra cá Meu irmão A internet é pra vender É pra ganhar dinheiro Todo mundo só quer ganhar dinheiro Com a internet Então o neguinho faz de tudo Pra ludibriar E essa é a minha briga Com essa rapaziada Porque dá pra ganhar dinheiro De uma forma bacana Dá pra você ganhar dinheiro De uma forma digna Genuína Ajudando o próximo Pô, eu tô mostrando isso aqui No canal direto, meu irmão Com as nossas iniciativas aqui O investidor Casca Grossa O curso de inglês lá Do professor Kenny Pô, tem outros projetos Que vão vir aí mais pra frente Ajudando a galera Pô, ganhando dinheiro Pra nossa Nossa associação Pô, botando um quereca Que quer no bolso também Pô, todo mundo sai feliz Mas essa galera não Essa galera quer dinheiro De qualquer jeito Quer muito dinheiro Pô, quer meter a faca E aí pra meter a faca Tem que fazer umas coisas extraordinárias Aí, vem essas porra Por exemplo O cara da maromba O que ele tem que ter? Pô, ele tem que ser o cara O pica das galáxias O fuderoso do bairro Então ele tem que botar Mais peso em todo mundo Aí mete um mandraque desse De botar Pegar dois quilos de vinte Dois halteres de vinte quilos Fingindo que é cem quilos Cada um E finge, tá levantando aí Pessoal Patifaria Isso aí na luta Seria o correspondente É um cara fazer uma luta armada Entendeu? Chega lá Pô, tu Antigamente Tinha um cara Depois vocês pesquisei Tal do mestre da morte Até o Fantástico Fez uma reportagem com ele Na época Que ele dizia Minha mão assim É um alicate Assim É uma faca E assim É um martelo Aí ele encostava Nos seguidores dele Lá Que ele tinha uma seita Tipo o bolsonarismo E aí ele tinha uma seita Ele encostava assim Aí o pessoal Se jogava no chão Se contorcendo Ai mestre Pare de me apertar Aí um dia Meu irmão Esse que o maluco Foi fazer uma O aluno dele Foi fazer Maquivarai Maquivari Uma porra dessa Do caô Que ele inventou Da disciplina Que ele inventou Da modalidade Aí um dia Um aluno dele Foi fazer uma luta De verdade Mas tomou-lhe um cacete Tentou Dar uns apertos No cara Mas tomou-lhe um cacete Ou seja Marombeiro Levantar peso Caô É o equivalente A lutador Fazer uma luta armada Você entendeu Porra meu irmão É ridículo Isso é ridículo É ridículo Entendeu Pô Felipe Franco Fábio Diga Esse cara não precisou disso Os caras já são Porra Top no Brasil Tem um nome Até No cenário mundial Do fisiculturismo Da maromba Porra Se sujeitar Fazer uma patifaria Dessa Uma escrotice Dessa O negócio é o cara Fazer isso Você fala Galera Tava zoando Porra É só 20 quilos Tipo assim O cara fingir Que tá fazendo Força Depois de jogar Pro alto Ah Tava zoando Mas não Os caras fizeram Pra tentar Enganar mesmo Meu irmão Entendeu É muita vaidade Uma coisa que eu tô aprendendo Eu tô começando a entender Esse mundo da maromba Agora Porque eu nunca quis Me interar Muito Porque eu sempre achei Meio esquisito Depois eu até vou falar Mais sobre isso Pra vocês me odiarem mais Os marombetes Me odiarem mais Porque eu sempre achei Me esquisito Mas tem a ver Com o tanto De vaidade Eu achava que luta Tinha muita vaidade É uma coisa que eu tenho Muita raiva Dentro do meu próprio meio Onde eu tô inserido É a vaidade que tem Nessa porra Agora A maromba Maluco É 10 vezes mais A vaidade É monstro Porra Me lembrou O episódio Que eu acho que O Seu Madruga Tá treinando Pra fazer uma luta De boxe Enquanto o professor Girafaz Ele pega uns pesos De isopor Assim O Chapolin Tinha também O Chapolin Ele matava Tomava pílula De nanicolina Depois levantava uns pesos Porra Porra Fábio Fábio Giga E Felipe Franco Que papelão Aí meu cumpadi Porra E não adianta reclamar Não É brigadeiro Não tem os bíceps Desenvolvidos Por isso que ele tá falando Aqui Fecha o olho aí Molecado Por favor Aqui pra vocês Aqui ó Bíceps É o cara Segura aqui O bíceps Aqui Porra Pode ficar com raiva Pode abrir Molecada Pode ficar com raiva De mim Cumpadi Eu vou Tô aqui Pra esplanar Mesmo geral É metralhadora giratória Ponto 50 Atirando em todo mundo Tô nem aí Cumpadi Porra Isso aí me diverte muito A contenda me diverte Então era isso que eu tinha pra falar hoje O Gorgonóide Esplanou os caras aí Cumpadi Tá foda Qualquer dia tu vai tá marombando Ninguém vai deixar cair um peso na tua cabeça Mas Foi sensacional O pessoal do Notícias Maromba lá Porque eu acho legal pra caramba Noticiou também Segue lá o canal do Gorgonóide Segue o Segue não Se inscreve né Se inscreve no canal do Gorgonóide Se inscreve no canal do Notícias Maromba Que porra É mó barato Notícias Maromba é tipo Choquei Anabolizado Eu fico sabendo de tudo lá pelo Notícias Maromba A narração do cara é engraçada pra caraca E é isso aí Meu cumpadi Vou agora Mais tarde Pra academia pegar Dois halteres de 200kg Que eu quero ficar melhor do que o Felipe Franco É isso aí Grande abraço Tios